Essa é a câmera mais vendida do Brasil. Ela além de filmar tudo você ainda escuta tudo o que acontece. Fácil instalação, basta plugar em um bocal de lâmpada comum e tenha tudo na tela do seu celular em Full HD. Essa câmera é a prova de água e ela gira em 360 graus. Clique no botão abaixo e aproveite a oferta de lançamento.